Salve, salve galera, beleza? Chegando com mais um super vídeo pra vocês, mais um para o nosso quadro Será que roda em PC fraco? Antes de tá continuando, quero explicar a minha longa ausência aqui no canal, quase dois meses sem conteúdo, como vocês sabem né, voltei a estudar, estou fazendo faculdade e a correria é muito grande Então acabou que não tive tempo pra planejar, gravar, editar e postar os vídeos Então estou retornando hoje e vou deixar gravado uma boa quantidade de vídeos pra estar postando durante o restante desse mês E retornando, hoje trago pra vocês mais um FIFA aqui para o canal, uma saga que é sempre pedida pelos inscritos Queria muito estar trazendo todos os que vocês pedem, mas infelizmente não é fácil trazer esses vídeos Principalmente FIFA, o YouTube restringe bastante Não me admiro que daqui a um mês ou até menos recebem um e-mail a respeito desse vídeo Enfim, e esse que trago hoje é um clássico que fechou a década dos anos 2000, o FIFA 2010 Um dos jogos que com certeza ficou para a história, principalmente com o futebol europeu, que continuava no auge Com aqueles times lendários que fizeram história Vale lembrar que o jogo se passa durante a Copa do Mundo na África de 2010 Infelizmente o jogo não traz esse modo, por conta que a EA disponibiliza um jogo fora a par Um jogo somente para a Copa do Mundo O gesto não tem versão para PC, e cá entre nós é uma grande burrada O jogo foi lançado pela EA Sports no segundo semestre de 2009, visando a temporada 9-10 Possui a licença de mais de 30 ligas, entre elas o Campeonato Brasileiro Série A 2009 e a Copa do Brasil É um jogo que muitos procuram para matar a saudade dos grandes jogos de Champions League, entre os lendários da Europa A começar pelo grande Barcelona de Pep Guardiola, o campeão da competição do ano anterior O futebol que encantou a todos, inclusive eu comecei a acompanhar futebol europeu Para perceber pela expressão preocupada do goleiro, que a falta é muito perigosa Está lá dentro! Sai o gol de empate! O bagar está igual agora! Não dá para saber o que vai acontecer nesse jogo preto Qualquer um pode vencer Esse time do Barça é técnico e tem muita garra Foram buscar esse empate na marra Fala a verdade, diga aí se não bateu a vontade de jogar esse jogo agora mesmo Partindo do campeão da Champions 8-9 Para o campeão da temporada apresentada no game 9-10 A grande Inter de José Mourinho Outra equipe lendária com Júlio César, Lúcio, Maicon, Diego Milito, Zanetti, Cambiasso, Eto'o, Snyder Enfim, outro time máximo para matar a saudade Linda abertura de bola na lateral Bola na área Gol! O goleiro nada pode fazer! Foi uma troca de passes envolvente que acabou com o gol O técnico está orgulhoso com essa jogada Outro sem comparação é o Terno Mila Quem não lembra o início estrondoso do Alexandre Pato Era um time máximo que ainda contava com outros brasileiros Como Thiago Silva, Dida E com ninguém mais, ninguém menos que o bruxo Ronaldinho Que tinha acabado de sair do Barcelona Foram outras lendas, né? Seidolf, Gattuso, David Beck Tudo errado ali o zagueiro Acho que escorregou no gramado molhado Alexandre Pato Podes contra o gol! Pelo jeito eles não vão ter pena do adversário Ninguém vai esquecer esse gol tão cedo, Priê Acho que ele vai ser reprisado por muito tempo Bom jogo para ser esquecido pelo goleiro Ele mal conseguiu tocar na bola hoje Todo que não tem como deixar de fora É o nosso querido Real Madrid Um time que não deixou tantas saudades Em relação a títulos na temporada anterior Mas que tinha se reforçado Contando com o acho que Cristiano Ronaldo Kaká, Benzema, Sérgio Ramos Xabi Alonso, Marcelo e Carvilhas A inscrição do técnico Pra mim ele era o melhor em campo hoje Bateu no travessão Olha aí Pintou no gole GOOOOOOOL Complementou de cabeça pro gol Não deu pro goleiro Outro time máximo era o Bayern Que chegou a grande final da 9-10 contra a Inter E já contava com o Felipe Lan Swaysteigen, Robben, Miller e Ribeiro Deixou todo mundo pra trás GOOOOOOOL De placa Boa hora pra empatar Agora é ir atrás da virada, Prieto O jogo fica emocionante TUDO IGUAL Partindo para a Inglaterra Temos mais nostalgia ainda O grande Manchester United Que havia perdido o crack de Cristiano Ronaldo Para o Real Mas que ainda contava com o astro inglês Rooney Brian Giggs Van der Sar Enfim Acertou bem o passe Sapita aí GOOOOOOOL O QUE PINTURA Lindo lance de Wayne Rooney O goleiro não tinha o que fazer TUDO IGUAL NO MARCADOR QUE PARTIDA EQUILIBRADA Também temos o Chelsea Durante time também Com o Pitchecek John Terry Frank Lampard Drogba A Nelka Tinha também o Arsenal Com o Alfa De Sessefabrigas Van Pers Enfim Se não bateu agora em você Aquela nostalgia boa Desses clássicos Com certeza Você não soube viver esse tempo O próximo jogo ainda traz O bom e velho campeonato brasileiro O brasileiro Série A 2009 Esperado por muitos Como o melhor No formato de pontos corridos Já disputado Em consideração As disputas rodada a rodada Sendo decidido apenas No final Com o Flamengo campeão Então sem sombra de dúvida Vai ser muito bom Poder reviver esses jogos No game Entregou bem ali na frente Dagoberto Dagoberto É isso aí GOOOOOOOL Eles conseguem ficar A frente no primeiro tempo Agora é jogar com calma Conclusão perfeita Uma maravilha Leonardo Moura Será que ele acerta daí? Aí é o gol Da reação Eles empatam A partir de volta Atrás da virada Ele é um jogador Que faz um lance genial A qualquer momento Que golaço Eles lutaram muito Por este empate E não vão querer Parar por aqui Enfim Uns vão querer jogar Pela nostalgia Outros por conta Do seu desempenho Ou os dois Pois é um jogo bem leve Pode estar rodando Facilmente em seu PC Recomendo que tenha No mínimo 4GB RAM E um processador Razoável Isso considerando Que você não tem Uma placa de vídeo Offboard Vou estar deixando Os requisitos aí Na tela E também na descrição E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Tenham recordado E matado a saudade Desses clássicos Se gostou Deixa aquele like De sempre Para ajudar E já se inscreve No canal Se ainda Não está inscrito É isso Fica com Deus Até a próxima E tamo junto E aí